Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia, e hoje nós vamos falar sobre a Casa 8. A Casa 8 na Astrologia Védica é conhecida como Handrabhava, ou Ayurhbhava, e bhava vem do sânscrito e significa casa, campo de ação. É onde os planetas sobem ao palco para contar a sua história. Então, os signos astrológicos são meramente uma roupagem a qual os planetas se utilizam para expressar a sua energia. E por signos você consegue vislumbrar a força ou a fraqueza de determinado planeta no horóscopo. Mas a casa é a área da vida onde especificamente você vai sentir essa energia atuar. Essa casa tem uma associação com Marte, escorpião, e o regente kármico desse signo, que é Quito, o nódulo lunar sul. Os mapas divisionais para essa casa são o Vinsamsha e o Trimpsamsha. O Vinsamsha é conhecido como Divisional 20 e serve para expor a sua capacidade de contemplação espiritual e de praticar medidas de austeridade para curar vícios, doenças e traumas. E o Trimpsamsha serve para ver a sua longevidade. Ele é conhecido como Divisional 30. A casa 8 pertence à classe de casas Dustana, ou Tricastana, Pânfar e Moksha. Trimpsamsha, Dustana, é conhecida como Casas de Sofrimento. Então, tanto a casa 6, 8, a 12 e, em menor medida, a casa 3, são casas de sofrimento, que vão te ensinar lições de maneira rígida para você melhorar a sua qualidade espiritual. Casas Moksha, que são a 4, a 8 e a 12, são do elemento água, que mostram as suas emoções escondidas. Casas Moksha e a sua capacidade de desapego da matéria. Pânfar são as casas fixas, a 2, a 5, a 8 e a 11, que os temas aqui tendem a ser mais prolongados do que, por exemplo, o que acontece nas casas cadentes, né? Que os temas são mais rotativos, né? Eles são mais passageiros. As casas fixas, os temas tendem a ser um pouco mais prolongados na vida da pessoa. E as palavras-chave para a casa 8 são Morte e transformação, reciclagem, excreção, o dinheiro dos outros, ocultismo, misticismo, tantra, fins de ciclos, qualquer coisa relacionada a mudanças e transformações, como, por exemplo, acidentes, emergências, coisas inesperadas que vêm de maneira abrupta na sua vida. Então, a casa 8 é uma casa financeira, mas ela não é a única casa financeira. Tanto a casa 2, a 5 e a 11 são casas financeiras, mas em níveis diferentes. A 2 representa o dinheiro da sua família. A 5, dinheiro proveniente de apostas. E a 11 são os ganhos da sua carreira. É o seu salário. Então, se você pensar que na casa 2, ela representa toda essa região que vai da cabeça até o pescoço, então ela fala dos sentidos, da voz, do rosto, dos hábitos alimentares. E se você pensar que a casa 8 está em oposição à casa 2, ela representa toda essa região, só que da pessoa com quem você vai se casar. Tá certo? Então, a sétima casa é o seu cônjuge, né? O seu marido, a sua esposa. Mas a casa 7 também representa a cerimônia de casamento. Então, é um nível de entrosamento mais social que uma pessoa tem com a outra, mas ainda com uma intenção de ser íntima, no sentido erótico e sexual da palavra. Agora, a casa 8 representa a vida após o casamento. Então, quando duas pessoas se unem para morar juntas numa casa, numa residência, elas vão conhecer a intimidade uma da outra. Você vai conhecer o que a pessoa com quem você está gosta de comer, qual é a condição financeira dela. Tudo bem que você pode descobrir isso um pouco antes, mas quando você está morando junto, você vai descobrir como essa pessoa, se ela gasta dinheiro, se ela economiza dinheiro, se ela tem hábitos nocivos do que ela coloca na boca, como ela trata a saúde dela, como ela trata os familiares dela. qual é o tipo de valores instaurados dentro da família dela, qual é a cultura, religião, histórias, passado. Então, se você assistiu o meu vídeo sobre a casa 2, lá eu digo isso, mas isso é em relação ao nativo. A casa 8 é em relação à pessoa com quem você está. Então, isso é um ponto. Pessoas que têm o dispositor da casa 8 forte, elas tendem a ter mais cooperação financeira da pessoa com quem elas estão, quando elas se casam. Porque é o compartilhamento de dinheiro aqui. Você vai juntar o seu salário com o salário da pessoa e juntos vocês vão dividir as contas, as despesas. Então, é o ideal de se esperar quando o dispositor está forte. Você vai ter filhos e filhos custam dinheiro, porque você precisa pagar creche, você precisa pagar a escola, medicamentos, entretenimento. E todas essas coisas custam dinheiro. Então, se o dispositor dessa casa estiver fraco, você pode sentir que não tem muita cooperação financeira da pessoa com quem você está. A pessoa com quem você se casou pode ter menos condições financeiras. E todo mundo pergunta isso. Lucas, mas eu não tenho planetas dentro dessa casa. Então, só porque eu não tenho planetas dentro de determinada casa, significa que ela está desativada? Não. Não é porque você não tem planetas dentro de uma casa que ela não esteja ativada. Se não tiver nenhum planeta dentro da casa, você deve olhar o signo que está lá, naquela casa. No caso, a casa 8 é a associação ao oitavo signo. Então, você deve buscar o oitavo signo a partir da cúspide do ascendente. Então, se você tem ascendente em leão, o oitavo vai ser peixes. Então, você deve buscar o estado cósmico de Júpiter no seu mapa. A força de Júpiter no seu mapa. Então, dependendo da força do dispositor, ele pode dizer o nível de cooperação financeira que você vai ter com a outra pessoa, que você se casar. A casa 8, ela rege também a sua natureza sexual. Mas, as suas necessidades de conexão sexual a nível mais psicológico, a nível mais emocional. Então, a casa 8, ela não é a única casa que fala de sexo. A casa 3, 5, 6, 7 e a 12 também falam de sexo. A 3 é aquele sexo que você faz sem compromisso. Um sexo mais por prazer. E a 5 é o sexo por diversão. Vamos criar uma criança. Vamos fazer alguma coisa juntos. O sexo romântico. A 6 é mais o sexo clandestino da pessoa com quem você está. Então, são os amantes ou as amantes da pessoa com quem você está. São vistos pela casa 6. Certo? A casa 7 é o coito. Quando você começa a ter entrosamento para criar intimidade com a pessoa. E a casa 12 são as zonas erógenas escondidas. Aliás, as suas zonas erógenas escondidas. São aquelas regiões sexuais que você vai precisar explorar ao longo dos anos para conseguir descobrir onde você sente prazer e onde você não sente prazer. Por isso que a casa 12 é conhecida como os prazeres da cama. Tá certo? Mas a casa 8 é mais compatibilidade mesmo. É a longo prazo. Por isso que ela é fixa. Porque ela fala de coisas que são a longo prazo. Então, dependendo da força do planeta dentro dessa casa e do planeta regendo essa casa pode dar um bom diagnóstico da sua capacidade de intimidade sexual a longo prazo. Eu percebo que pessoas com Saturno aqui podem ter mais dificuldade de intimidade. nos primeiros 30 anos dificuldade de chegar ao orgasmo mas depois do primeiro retorno a atividade tende a ficar um pouco melhor a pessoa consegue criar mais intimidade do seu corpo. Então, quão bem você explora as suas necessidades sexuais ou se você não explora isso ou se você coloca isso de lado é visto pela casa 8. Essa casa também fala da sua longevidade do quanto de tempo de vida você tem. Então, você deve novamente buscar o planeta regente dessa casa porque se ele estiver exaltado ganhando força direcional você tem uma pontuação indicando que você vai viver bastante. se você tem planetas dentro da casa 8 e esse planeta ele está em bom estado cósmico e de preferência um maléfico dentro dessa casa como o Sol Saturno Marte Rahu e Keto os planetas tradicionalmente maléficos na astrologia védica dentro dessa casa e apoiados por signo forma a Viprita Yoga deixa a sua saúde forte para lidar com doenças e cirurgias acidentes traumas se o planeta dentro estiver forte você tem mais um ponto indicando que você vai viver bastante você deve olhar o estado de Saturno porque Saturno é o planeta carca dessa casa ele é o planeta da sua longevidade então Saturno está sendo apoiado por signo Saturno está fazendo conjunção com um planeta que é amigo ou que é inimigo dele como está Saturno no seu mapa ele está debilitado ele está solitário mas num bom signo em ângulo todas essas coisas contam então se Saturno está forte você tem mais um indicador de longevidade a mesma coisa o mapa Trimpsamsha você deve olhar o estado de Saturno lá da casa 8 lá e muito importante o Atma Carca o Atma Carca é um capítulo proeminente da astrologia de Jaimini que vai dizer o seguinte o planeta que tiver grau mais elevado ele é o seu planeta alma ele é muito importante para dizer a saúde do seu corpo assim como o regente do ascendente porque o ascendente representa seu corpo então são uma série de fatores que você deve analisar antes de dar um diagnóstico se a pessoa vai ou não vai viver muito tá certo? então pessoas que estão começando a estudar astrologia elas tendem a se interessar muito de uma maneira quase fetichista pela casa 8 mas quando há algum planeta aqui elas surtam elas piram né elas entram em pânico elas mandam e-mail pro astrólogo textos enormes depoimentos enormes falando ai eu vou morrer cedo ai eu vou ter alguma doença ai isso ai aquilo vamos com calma porque dependendo do planeta dentro dessa casa ele pode fazer bem para a sua longevidade ele pode te deixar forte então se você tem os maléficos aqui os planetas tradicionalmente maléficos é bom pelo menos um dele dentro da casa 8 é bom porque deixa você forte agora se você tiver muitos planetas maléficos mais de 2 3 não é bom porque pode prejudicar a sua energia prânica a sua energia de vida então dependendo do planeta ele pode dizer também o nível de fobias que você tem a casa 8 é uma casa de medos e fobias coisas que podem atrapalhar o seu a sua paz psicológica então a casa 4 fala mais de paz emocional então se você tem um planeta difícil na casa 4 ele pode atrapalhar a sua paz emocional agora um planeta dentro da casa 8 difícil ele pode atrapalhar a sua paz a nível mais psicológico então qualquer planeta que esteja aqui ele vai ser uma fonte de fobias para o que aquele planeta representa naturalmente porque é um ângulo difícil para a cúspide do ascendente então se você tem o sol você tem medo de dizer quem você é de mostrar a sua identidade de brilhar você pode espelhar coisas mais escondidas para atrelar a sua identidade se você tem a lua você tem medo do que você sente se você tem mercúrio você tem medo de falar o que você pensa se você tem vênus você tem medo de assumir relacionamentos afetivos se você tem marte você tem medo de mostrar sua agressividade você tem medo do seu lado agressivo e você tem medo do lado agressivo das outras pessoas de forças armadas lutas artes marciais da polícia você tem medo dessas coisas Júpiter aqui você tem medo dos crentes e dos religiosos fervorosos e pode ter problemas com professores se você tem Saturno você tem medo de assumir compromissos profissionais você também pode ter medo de pessoas mais velhas ou até mesmo da ideia da morte se você tem Rahu aqui você pode ter medo de atividade demoníaca porque foi uma coisa que eu esqueci de dizer a casa 8 ela rege energias do mundo inferior do mundo soterrado então assim ela fala sobre a fortuna que vem dos mortos que são as heranças as pensões testamentos legados todas essas coisas e também rege fortuna soterrada como por exemplo você descobrir uma mina de carvão ou você furar um poço para colocar água e descobre que naquele lugar tem um que tem petróleo que tem gás natural então a casa 8 não necessariamente representa coisas ruins porque você achar a fortuna de maneira inusitada é uma coisa boa ou você ganhar na mega cena de maneira inusitada é uma coisa boa certo então fortunas inusitadas ganhos inusitados vistos da carreira são vistos por aqui por isso que a casa 8 é a 11ª da décima se você pensar no vídeo da casa 7 lá eu digo que o que no vídeo da casa 7 eu disse que a casa 7 ela é a décima da décima então ela é a expressão superior da carreira é a casa mais importante para a reputação profissional é vista pela casa 7 agora a casa 8 ela é a 11ª da décima então elas são os ganhos da sua carreira mas aqui são mais ganhos inusitados que tem muito a ver com isso então raro na casa 8 você pode ter medo de atividade paranormal atividade demoníaca porque raro em si rege atividade demoníaca porque na mitologia ele é um demônio tá certo se você tem quito aqui esse é um dos planetas que prospera na casa 8 porque quito é o regente kármico de escorpião então se você o tem de preferência num signo de água ou mesmo de fogo ele faz bem ele te dá boa capacidade de cura boa capacidade de superar traumas e boa capacidade de entender o mundo subterrâneo que é uma outra coisa importante sobre essa casa ela é a casa da cura e da transformação então existem muitas profissões atreladas a essa casa muitas então vamos pegar o exemplo de alguém que tem o dispositor da casa da carreira dentro da casa 8 a pessoa vai ter bastante turbulência na carreira dela então se for o seu caso é preferível você se envolver em profissões que tenham a ver com turbulências médicos mas eu acredito que a casa 8 não são tão médicos que são mais assim enfermeiros ou anestesistas que lidam com um lado mais rotineiro da vida hospitalar a casa 8 são mais cirurgiões médicos legistas esses cientistas forenses que fazem autópsia em cadáveres psiquiatras psicólogos porque essa casa é dá a capacidade de você entender a fundo as questões do mundo as motivações psicológicas subjetivas então terapia cura através de psicanálise tantras né líderes espirituais que tem a energia a energia kundalini ativada que é importante para a devoção espiritual para conseguir controlar os sentidos então dependendo do nível de força dessa casa vai dizer o seu nível de quão bem você controla os seus sentidos e quão bem você não controla os sentidos te controlam e você faz besteira né essa casa ela também pode lidar com dinheiro principalmente bancos né pessoas que contam o dinheiro dos outros pessoas que mexem com transações financeiras secretas ou segredos de estado é a casa da arrecadação de impostos então se você é você paga seus tributos ou você só nega tributos é visto por essa casa atividades mais voltadas para a defesa pessoal e segurança né também quem tem essa o dispositor da casa 10 na 8 também pode se envolver com essa área de defesa pessoal como por exemplo polícia forças armadas é o BOP né é profissões que mexem com armas né que mexem com munição que mexem com objetos perigosos né também pode representar pessoas que mexem com venenos ou com remédios antídotos né medicamentos então frequentemente você vai ver fórmulas de medicamentos ou fórmulas de mercadorias que são segredos de estado ou são segredos da empresa muito vistos na casa 8 as pessoas que guardam a fórmula da coca-cola entendeu que guardam a fórmula para um tipo de bomba específica né a casa 8 ela também rege explosões como por exemplo dinamite granada explosão de gás explosão de combustível energia nuclear que tem uma grande capacidade de destruição de massas então cientistas que constroem a engenharia dessas bombas são vistos pela casa 8 a casa 8 rege também profissões ilícitas contra a lei como por exemplo essas pessoas que vêm em cemitério e abrem os túmulos para roubar próteses de ouro dos difuntos né ou traficantes né tráfico de drogas tráfico de órgãos tráfico de armas tráfico de pessoas né cafetões cafetinas pessoas que se envolvem com prostituição se bem que prostituição tem muito a ver com a casa 6 também porque a casa 6 ela fala muito da exploração que vem da sucerania e vassalagem então é típico em países mais pobres haverem mais mulheres que se prostituem para ganhar algum dinheiro mas a casa 8 também é vista esse tipo de atividade ilícita hackers né se bem que existem hackers que fazem coisas para o bem né do país mas existem muitos hackers que não que podem entrar em sites justamente para prejudicar o trabalho de outra pessoa a deep web né é vista pela casa 8 então assim esses sites associados a a venda de coisas ilegais como por exemplo silk road né que é o chamado mercado livre da da deep web mas por favor não vai entrar na deep web só porque você está vendo esse vídeo viu porque você pode ter a chance de pegar vírus no seu computador que lá na deep web são onde são criados os vírus tá certo então a casa 8 ela representa todas essas coisas que estão escondidas mas muitas pessoas elas confundem a real a função da casa 12 e da 8 né porque ambas lidam com a morte em certo sentido a casa 4 mas a casa 4 ela fala dos anos finais da sua vida né vamos colocar a última década da sua vida então ela está muito associada à velhice né porque a maioria das pessoas hoje chegam na na terceira idade pelo menos no Brasil com o avanço da ciência e da tecnologia então enterros são muito vistos pela casa 4 agora o ato de morrer né a chamada morte clínica a morte cerebral a morte cardíaca é vista pela casa 8 então ela ela fala das suas condições de morte então planetas na casa 8 eles podem falar um pouco da sua condição de morte né mas a casa 12 ela representa o ato da alma é sair do corpo e voltar para a sua origem oceânica né ou voltar para um outro plano de existência é uma outra dimensão então o estágio final da morte é de fato visto pela casa 8 então tanto a casa 12 e 8 elas falam muito de perdas mas qual é a diferença desses tipos de perdas porque a casa 12 ela fala muito de perdas que são que vem a longo prazo né que acontece de maneira paulatina como por exemplo você ter uma doença degenerativa e ver pouco a pouco o seu corpo sucumbir a isso a casa 8 ela fala mais de coisas abruptas de coisas que degradam assim choques né tanto que a astróloga Bárbara Paidian fala que o Shakti ou a Shakti né a potência dessa casa é o choque e o trauma são coisas que aparecem na sua vida de maneira que você não esperava então você está aqui na sua casa e você desce a rua para ir à padaria e você é atropelado por um caminhão e fica tetraplégico então a casa 8 são coisas inusitadas que podem alterar o fluxo natural das coisas ela é a oitava na primeira então ela fala das coisas que vão dos ciclos de morte né e de renascimento então profissões que lidam com o nascimento como obstetria também são vistas por aqui né tanto o início da vida e o fim da vida então se você é uma daquelas pessoas que acredita que tem verdades inquestionáveis incontestáveis verdades sólidas e concretas você tem muitos planetas dentro da casa 8 eu tenho uma notícia a te dizer desapegue porque essa casa ela fala sobre transformação sobre desapego então qualquer planeta que vá lá ele vai ser uma constante fonte de crises na sua vida uma constante fonte de transformações de mudanças de ciclo então pessoas que tem muitos planetas aqui eu costumo dizer em consultas astrológicas que a vida delas é uma incógnita é um ponto de interrogação porque o que está lá dentro uma hora está de um jeito uma outra hora pode mudar mas o que vai ser no futuro só Deus sabe então assim se você tem muitos planetas aqui só Deus sabe como vai ser a sua vida tá certo essa casa representa em nível sátvico a sua capacidade de transformar as outras pessoas certo mas para transformar as outras pessoas você precisa antes se transformar então se há planetas aqui eles vão ser uma constante fonte de crise que vai precisar transformar aquilo e você estar aberto para o que vier daquilo então você deve desapegar do passado então a depressão ou pensamentos suicidas que é muito visto por quem tem fortes planetas na casa 8 vício em drogas porque é uma casa autodestrutiva ela tem pessoas com muitos planetas aqui elas tendem a ter muito desapego com o corpo podem ter às vezes até uma postura mesmo autodestrutiva em relação à saúde então frequentemente você vai ver viciados em drogas lícitas ou ilícitas pessoas que têm mania de se automedicar doenças agudas são mais isso pela casa 6 que tem cura de 3 meses no máximo agora doenças crônicas são vistas por aqui que são de difícil diagnóstico e de difícil cura como por exemplo eu posso pensar nas doenças psiquiátricas como esquizofrenia transtorno borderline depressão maníaco depressão essas doenças que dá trabalho às vezes que a pessoa pode demorar décadas da vida dela precisando fazer internação medicação ou doenças fisiológicas como por exemplo o lúpus diabetes hipertensão alta HIV AIDS né várias doenças que pelo menos no decurso do tempo elas ainda não têm uma cura que você vai precisar fazer um tratamento crônico né então você vai precisar de bastante equilíbrio psicológico e de desapego emocional para conseguir lidar com isso mas uma vez que você consegue lidar com isso é assumindo que isso é um problema na sua vida e uma vez que você entende que aquilo é um problema você tem a capacidade de conseguir estratégias para curar aquilo que está atrapalhando o seu equilíbrio psicológico então a casa 8 é a casa mais agressiva de todas elas de todas as casas dos Tana a 6 é muito a ação inicial dos inimigos contra a sua pessoa agora é na 8 que você vai subir no ringue colocar suas luvas e se preparar para a batalha então é interessante um planeta maléfico aqui porque ele te deixa forte justamente para lutar pela sua vida pela sua integridade psicológica o que é uma coisa boa então essa casa rege o cérebro reptiliano que é a sua o seu instinto de sobrevivência o seu instinto do que é perigo de evitar dor é uma casa tamásica assim como o signo de escorpião é um signo tamásico e tamásico em sânscrito é o que é o que te ajuda a evitar perigo então é identificar o que é perigoso e evitar aquilo porque aquilo pode trazer dor sofrimento perdas então a casa 12 representa o resultado dessas batalhas se você vai se contemplar ou se você vai perder essa batalha e a casa 4 representa a sua capacidade de regeneração dessas batalhas então as casas de água elas falam muito da sua capacidade de regeneração emocional então essa casa ela representa também essa capacidade de transformar as outras pessoas quando você se transforma e qual é a maneira que você consegue transformar as outras pessoas bom uma delas é o trabalho que o cirurgião plástico faz então aquele cirurgião que consegue reconstruir rostos que são vítimas de acidentes que tiveram um corpo quase destruído que constrói uma prótese um implante ou mesmo cirurgias cosméticas né silicone lifting botox né enchimento todas essas coisas são vítimas então cirurgiões plásticos são vítimas por aqui também mas a nível espiritual são os xamãs são as pessoas que fazem a intermediação entre o mundo dos vivos e dos mortos então pessoas que tem capacidade de psicografar entidades ou de lidar com umbrais de lidar com curas através de florais através de medicina ayurveda ou mesmo utilizando a cura através do tantra que se interessam por astrologia tarot ou sistemas de previsão cuja os códigos são escondidos então essa casa ela fala também de sistemas de matemática de álgebra sequência de fibonacci fórmulas químicas para medicamentos muito raros que só são conhecidos por cientistas de países renomados que tem tecnologia de ponta como por exemplo o Japão que faz máquinas que fazem máquinas então de ter essa tecnologia de ponta que ela requer um profundo conhecimento sobre aquilo é visto pela casa 8 essa casa também fala de magnetismo sexual de carisma sexual então é típico pessoas com muitos planetas aqui elas terem um carisma sexual nas outras pessoas eu vejo que mulheres com uma concentração de planetas aqui ou no signo de escorpião porque é o signo que representa essa casa tem muita carisma sexual em relação aos homens então se você é uma dessas mulheres você pode despertar o recalque e a inveja das outras mulheres principalmente quando você está entre os outros homens que são potenciais parceiros para aquelas mulheres porque elas podem achar que elas não tem chance contra você a mesma coisa homens com muitos planetas na casa 8 elas podem ser mais intimidadores e os outros homens se sentirem um tanto intimidados mesmo de ficarem perto desse cara tá certo né então o signo que estiver na casa 8 vai dizer muito de qual é a sua energia sexual então se você tem peixes aqui você pode se conectar você precisa de estíbulos mais espirituais para se conectar com a pessoa se você tem ares você precisa de estímulos mais físicos né porque ares é um signo muito de estímulos físicos ou se você tem gêmeos virgem na 8 você precisa de estímulos mais mentais então qual é o signo que intercepta a cúspide da casa 8 vai dizer de qual é o que você precisa para se estimular sexualmente então planetas na casa 8 podem ser uma faca de dois gumes porque ela é uma casa onde a luz assombra a vida a morte o certo e errado eles se fundem numa coisa só por isso que ela é chamada conhecida na astrologia védica como a boca de shiva que transforma tudo porque da santa trindade shiva é essa capacidade de dar fim às coisas para que outra coisa nasça mais purificada mais santificada do que o que foi então se você tem o sol aqui você tem problemas com o seu pai o seu pai pode ser uma pessoa doente pode ser uma pessoa com problemas nas justiças envolvida em escândalo e você tende a brilhar em assuntos polêmicos e tabus como por exemplo falar sobre escândalos políticos mas eu não aconselho você a se envolver em carreiras políticas se você tem o sol na casa oito porque você pode ficar tentado a a enveredar para o lado da corrupção que é um dos aspectos dessa casa então assim lavagem de dinheiro ou se o seu sol estiver exaltado em ares ou em leão ele desperta o lado sátrico e você pode ficar interessado em denunciar os escândalos os crimes que estão acontecendo na sua repartição pública então as pessoas podem se voltar contra você certo? você pode ter muitos problemas no trabalho se você tem a lua e ela estiver em touro ou em câncer você pode ter premonições psíquicas sonhar quando coisas ruins vão acontecer ter sonhos que são muito reveladores que se transformam em fatos mas se você tiver a lua em qualquer outro signo que não touro ou câncer essa é a posição em que esse planeta adquira adquire mar na carquistana avastita é uma ameaça à longevidade então você pode desenvolver problemas de depressão vício em drogas ou em medicamentos tem uma tendência a se automedicar e lugares perto da água são fontes de ameaça para você mas eu já vi pessoas com lua na casa 8 que viveram bastante assim a média de vida hoje do brasileiro é mais de 70 anos porque existem outros fatores no mapa que protegem a saúde dela como um júpiter no ascendente um júpiter em ângulo um saturno forte mas a lua na casa 8 traz por si a ameaça de vida média então você pode viver pela metade ou você pode também perder a sua mãe cedo que é uma outra coisa que acontece ou a sua mãe pode ter problemas doenças vícios ou você mesmo ter algum tipo de doença crônica com a lua na casa 8 então é importante você tomar muito cuidado com a sua saúde com a lua aqui se você tem mercúrio se ele estiver em mercúrio se ele estiver em virgem ou em gêmeos ele faz bem na casa 8 porque o raciocínio lógico da pessoa está indo para entender os temas tabus os temas que são degenerados pela sociedade então pode fazer excelentes cientistas excelente qualidade de pesquisa você pode ser um um acadêmico uma pessoa que busca a fundo um conceito e tenta fazer uma produção literária sobre isso você pode voltar para a área de psicologia de psiquiatria entender a fundo as coisas que abalam as outras pessoas mercúrio aqui faz muito bem mas mercúrio em peixes ele pode dar problemas na pele e problemas cognitivos com ele na casa 8 venus aqui se ela estiver em peixes libra ou touro se você é um homem assistindo o vídeo você pode se casar com uma mulher rica uma mulher que tem uma família com excelentes condições financeiras uma mulher que seja extremamente sexual e que busque uma conexão íntima profunda mas se você tiver a vênus em virgem na 8 você pode ser traído ou você pode ser enganado a sua mulher pode ter uma vida paralela que não é conhecida por você tá certo pode dar também problemas com doenças venéreas sexualmente transmissíveis tá se você tem Marte interessante porque Marte em Capricórnio ou Ares ou Escorpião pode te fazer um excelente policial uma pessoa que mexe com situações extremas um bombeiro alguém que resgata os outros de incêndios de afogamento que faz um salva-vidas mas se você tiver Marte em Câncer você pode ter problemas com irmãos e irmãs porque Marte representa irmãos e irmãs a sua relação com eles pode não ser muito boa você pode ter uma tendência a ter acidentes a ter quedas queimaduras fraturas e isso acarretar uma situação de risco né eu já vi pessoas com Marte na Casa 8 morrerem de queda Whitney Houston tinha Marte na Casa 8 e ela tinha usado tinha fumado heroína e ela ficou tão paralisada com a droga que ela colocou uma banheira quente no hotel Beverly Hilton e caiu de cabeça na quina da banheira e morreu afogada né Marte na Casa 8 então assim evite situações de riscos esportes de risco se você não sabe lidar muito bem com armas com velocidade com fogo evite essas coisas que você pode sofrer acidentes Marte na Casa 8 se você tem Júpiter você pode se casar com um homem rico um homem cuja família tem boas condições financeiras certo alguém que trabalhe numa profissão que seja pouco conhecida às vezes é um político ou um diplomata alguém que trabalha com segredos de Estado que detenha poder de muitas coisas mas se Júpiter estiver em Capricórnio você pode se casar com um homem que tenha problemas de saúde que tenha vícios e que pode tentar sugar a sua energia mas o casamento pode ser perpassado por morte e transformação no caso de mulheres com Júpiter na Casa 8 então é interessante se houver um divórcio você se casar com a mesma homem novamente para que a maldição seja quebrada mas tanto para homens quanto para mulheres Júpiter na Casa 8 pode fazer você um xamã um astrólogo ou uma pessoa que usa a espiritualidade o Tantra para curar as outras pessoas você pode ser mediúnico como por exemplo João de Deus que atende em Abadiânia aqui no estado de Goiás inclusive eu já fui até João de Deus e ele faz tratamentos com medicina alternativa cristais essas coisas você pode ter a habilidade com Júpiter aqui de fazer psicografia a sua mediunidade clarividência podem ser bem ativadas com Júpiter na Casa 8 se você tem Saturno e Saturno estiver em Libra ou mesmo em qualquer signo de ar e de terra que Saturno faz muito bem nesses dois elementos você vive muito certo porque quando você coloca o planeta da longevidade na Casa da Longevidade ele prolonga a longevidade mas calma lá não significa que você vá viver com saúde 100% estável você pode ter problemas de saúde dependendo se Saturno ele está trabalhando bem lá dentro se ele está afligido por Lajitária baixas pode prejudicar a sua saúde mas ele prolonga muito a sua vida e ele pode não dar um casamento muito rico a família do seu parceiro ou parceira pode ser mais humilde que a sua então você quem vai ter que colaborar mais financeiramente para a prosperidade do casamento pelo menos a prosperidade financeira se você tem Rahu você pode ter uma gorda herança a mesma coisa Vênus Júpiter Rahu também é um outro planeta que pode dar uma grande herança se ele estiver bem apoiado pelo signo o qual ele está porque Rahu se comporta como o signo com o qual aquele planeta rege então se você tem Rahu em aquário você deve olhar o estado cósmico de Saturno para ver a força de Rahu ele pode dar muito interesse quase obsessivo por sexualidade por atividade paranormal atividade demoníaca cura todas essas coisas você pode ter um grande interesse de manipular esse tipo de energia tá certo toma cuidado com vícios Rahu é um planeta que pode trazer vícios porque ele rege drogas sintéticas então quando ele está numa casa de risco a saúde ele pode trazer riscos a saúde por causa de escolhas erradas de medicamento mais até do que a lua na casa 8 tá certo então você com Rahu na casa 8 tome cuidado se você tem Quito aqui esse planeta ele pode encurtar a herança porque Quito representa distanciamento desligamento então você pode sentir que você não é beneficiado nos testamentos da sua família que você não que você não recebe muito apoio financeiro das outras pessoas mas Quito pode dar enorme capacidade de cura e pode inclusive deixar você sem medo de assuntos sobrenaturais assuntos que vão para além da compreensão lógica e racional pode fazer de você um curador um xamã Quito é um planeta que prospera muito se ele estiver bem apoiado por signo na casa 8 se você tem urano aqui tome cuidado para você não cometer nada ilícito como por exemplo fazer é se fazer abstinência de pagar impostos ou qualquer algum tipo de atividade que faça uma infração contra a lei porque você pode ter problemas com a justiça mas urano pode dar uma enorme criatividade para a área das artes que mexe com um lado tabu ou mesmo pesquisa científica tá certo se você tem Netuno Netuno rege neblina então você pode sentir que quando você se casa com aquela pessoa que você não conhece a família dela ou que você não conhece a cultura de onde ela veio ou as questões financeiras da família do seu parceiro e até mesmo do seu parceiro em si podem ser bastante enigmáticas então é interessante com Netuno na casa 8 você investigar mais a fundo o passado da família da pessoa com quem você pretende trocar alianças porque você pode ter surpresas se você tem Plutão aqui você controla as outras pessoas utilizando a sua sexualidade e você controla as outras pessoas utilizando se aproveitando das fraquezas psicológicas delas então toma cuidado para você não virar uma pessoa manipuladora e controladora porque você tem mais facilidade de acessar o lado vulnerável das outras pessoas então Plutão na casa 8 procure indicar o caminho da cura para as pessoas e não dominá-las pelo medo tá certo então como eu estava dizendo no meu vídeo sobre a casa 7 que representa aquela área do horóscopo onde você vai consolidar uma relação íntima com uma outra pessoa que é o laço matrimonial o casamento mas uma vez que você constrói essa intimidade vão aparecer grandes vulnerabilidades que nunca antes foram reveladas nem para você mesmo porque você só vai se conhecer a fundo quando você for a fundo numa outra pessoa então essa é uma casa que revela a real natureza de quem você é então em certo sentido ela vai te lembrar da sua longevidade e de que todos nós somos mortais e de que nada é para sempre então imagina uma fábrica e todas as máquinas trabalham de maneira coordenada e sistemática mas você percebe que existe aquela máquina ali que ela não está muito bem e você tenta consertá-la você fica lá prestando auxílio para que porque você entende que se ela quebrar que a produção da fábrica inteira vai encavalar e aquilo vai gerar problemas então é exatamente o que a casa 8 representa na sua vida você eventualmente vai ter algum problema de saúde alguma situação antagônica a sua própria vida então aquilo vai te lembrar que você vai morrer um dia e de que não tem absolutamente nada que você possa fazer claro você pode ir ao médico você pode melhorar sua alimentação sua saúde tomar medicamentos essas estratégias para prolongar a sua longevidade mas a única certeza de nascer é que um dia você vai morrer então a casa 8 no sentido é quem controla você é por isso que ela é dita de ser a destruição do ego e o ego é mais do que só visto pela casa 3 é a destruição da sua identidade por isso que ela é a oitava da primeira casa então todas as suas certezas serão abaladas aqui lógico que quando você entra numa relação você vai tentar controlar aquela pessoa financeiramente sexualmente mas isso é um grande erro porque as pessoas ninguém é de ninguém todas as pessoas são livres para fazer o que elas bem entenderem então se você tentar controlar a pessoa você corre o risco de sofrer nesse processo então ela pode ser uma casa de sofrimento se você não sabe lidar bem com o desapego né com deixar as coisas fluir num rumo próprio e é interessante que uma vez que você se casa e suas vulnerabilidades são expostas aquilo pode ser muito perigoso porque se você pensar nas estatísticas as pessoas que são assassinadas elas não são assassinadas por uma pessoa desconhecida ou um amigo que ela vê uma ou duas vezes ao ano isso é muito raro a maioria dos casos de homicídio eles ocorrem com alguém que a pessoa conhecia a fundo alguém que conhecia a rotina a natureza como ela pensava como ela agia para poder concatenar né esse ato então eu não quero parecer assustador mas a pessoa que você expõe a sua vida ela tem o poder de fazer isso né mas não necessariamente todo mundo vai terminar com esse tipo de de situação eu não estou querendo ter uma visão pessimista nem nada estou falando que esse tipo de coisa pode acontecer e se você pensar que o homem ele é fisicamente mais forte que a mulher ele pode se aproveitar da vulnerabilidade física dela então assim você vai ver muitos casos de divórcio por causa de violência doméstica de ameaça de morte da parte do homem mas olha só a mulher também tem o mesmo capacidade de acabar com a vida do homem seja através de uma briga jurídica e quando há criança envolvida é muito comum o juiz tomar partido para o lado da mãe com o aparato da lei porque a própria lei é projetada para isso então assim você vai ver homens que têm a vida destruída porque eles têm que pagar pensão eles às vezes são distanciados da família distanciados dos filhos podem entrar em depressão então as mulheres também podem destruir a vida do homem na mesma intensidade então no fundo no fundo uma vez que você entra num relacionamento independente de quem você é você vai estar vulnerável a possíveis crises e você vai ter o seu ego transformado aqui eu diria que até mesmo destruída a sua identidade destruída o que é visto pela casa um o que universalmente você se identifica porque você abre mão muitas vezes do que você é dos seus amigos dos seus hábitos do seu hobby para tentar se acomodar a um casamento quando a pessoa realmente quer um casamento ela faz o melhor e muitas vezes são sacrifícios né então essa casa representa essa destruição da identidade que é muito iminente a você atrelar um relacionamento com uma pessoa então quando você vai muito a fundo naquilo a pessoa às vezes pode ter uma idoneidade que você não conhecia existem pessoas que são casadas décadas com alguém e descobrem que elas cometeram um crime ou fizeram essa negação de impostos ou estão envolvidas com corrupção com tráfico e você jamais desconfiava disso porque essa casa fala sobre a natureza íntima da pessoa então até você acessar o nível de intimidade necessário demanda muito tempo então lembra quando você estava lá na universidade em que você se apaixona mas eu não estou falando assim de crush não de paixão de paixões passageiras eu estou falando de quando você se apaixona por uma pessoa que você não consegue dormir que você não consegue comer que você não consegue largar o seu celular que você fica olhando o tempo inteiro para ver se aquela pessoa respondeu realmente apaixonado como se fosse uma macumba que passou por cima de você você não consegue fazer mais nada na sua vida e você não é correspondido nesse amor isso é uma forma de crise de sofrimento ou pior quando você faz uma aliança e você descobre que a pessoa te trai você já traiu uma pessoa ou a pessoa com quem você já foi traído independente de você ter sido traído ou de foi você que traiu o ato da traição é uma coisa que machuca muito é uma coisa que machuca muito é uma coisa que fere é uma coisa que corrói a relação e que pode ser muito traumática e que aquilo pode alterar o fluxo da coisa e às vezes pode demorar muito tempo para haver uma reconciliação ou não ou às vezes dependendo do nível de ligação kármica que você tem com a pessoa pode simplesmente destruir o relacionamento mas a maneira que você vai conseguir lidar com os temas da casa 8 é não se apegar essa é a casa que vai mais profundamente te ensinar essa lição então se você tentar controlar os passos o dinheiro as emoções até mesmo o ambiente próximo essa casa fala sobre fins de ciclos políticos crises econômicas crises financeiras ciclos menstruais mudanças de clima então assim ela na verdade é quem controla você e se você tentar controlar você vai acabar tendo problemas aqui então a melhor maneira de você curar essa esse choque essa tensão da casa 8 é aprendendo a nadar na direção da corrente em que a sua vida está apontando sem se apegar a nada sem se apegar a conceitos valores porque essas coisas são passageiras então aceitar a própria ideia de que um dia você vai morrer de que um dia você vai virar adubo é uma maneira de libertação porque você não sofre mais essa é a única certeza de nascer é que você vai morrer então abraçar a ideia da morte abraçar a ideia de que a outra pessoa que você ama vai morrer você não vai poder retê-la para sempre então assistir funerais ver pessoas mais velhas morrendo aprendendo com isso é uma maneira de você se desligar da matéria que essa é a última lição que essa casa quer te ensinar é você se desligar da matéria perdoando esquecendo se adaptando dos antigos paradigmas que você acreditava ser inquestionáveis e se abrindo para a luz de Deus entrar porque só aí que você vai conseguir fazer essa ponte para a casa 9 que é justamente a casa 9 vai aparecer no seu horóscopo para te ensinar que existe algo mais do que só a matéria do que só o carnal e é justamente abrindo seu coração para a luz do divino entrar tá certo? Bem pessoal essa foi minha análise sobre a casa 8 se você é novo no canal não esqueça de se inscrever e se você deseja agendar uma consulta você pode me enviar um e-mail ou me procurar pela minha página no facebook astrolucas e como sempre nos vemos na próxima com mais novidades até breve e aí e aí Legenda Adriana Zanotto